Boa noite, sejam bem-vindos ao canal, estamos de novo no Rio Uruguai, segundo dia de pescaria Primeiro dia não deu nada, não pegamos nenhum, bota cabaçada né, perder 40 dourados dos 46 Tá louco tio, vamos lá, hoje nada menos do que 20 aí, não, ele não fica contente, 20 brigas né, pelo menos E vamos ver o que vai dar, acompanha o vídeo aí, bora gurizada É uma média maior que 10% pelo menos Ah é né, 10% tá na média né, 10% tá na média Isso aí, inscreva-se no canal né, e compre no... Peça para as gurias Aí, vamos lá Tolote, meia dúzia de arremesso já, da linha, da linha Tá com pouca linha Aqui é loucura Tolote Não força tanto É, agora deixa mais linha entre a ponta da vara e o peixe Dá uma cansada Aí, guri Ele tá com inline, nem força, só não evita essas jogadas Aí, nem clareou o dia, olha aí ó, Tolote já Três pinchos Três pinchos Vamos cansar bem o peixe, vai dar mais um salto Na Raptor Cara, não tinha nem ligado a GoPro ainda cara E o que que eu falei, que lugar para pegar um É Esse foi cantado Esse foi cantado Meia dúzia já Meia dúzia já Você me diz que eu já tô tendendo o dublê aqui É, vai lá, vai lá Dá mais uma forçada para dar uma cansada mesmo Aí, acho que ele não salta mais Masstep Meia dúzia, meia dúzia já é o fio da mãe de novo não, de novo não, não tem como te complementar agora, segura na linha, pega, senta aí, segura, aperta a cola dele, tá? Raptor velho, uma moça, uma moça, solta, vai lá maninho, show de bola, bom de tamanho hein, bateu, bateu, solta o bichinho, solta hein, tá nervosa, vai moça, vai moça, olha o Tati, vai, que show, vamos pro Tendel, vamos pro Tendel, vamos pro Tendel, bateu parado aqui, olha o toco lá pega o toco então, pega o toco então, calma, 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 deu, 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 agora só manter a cama, capô, puta que pariu, olha aqui ó, esse era gigante velho, não pulou, não pulou, tá certo, tu deu três inchadas e deu, era segurar e é o que eu falo, é rezar, achei que não escapava mais, e era dourado grande, cara, esse era grande, esse era grande, peguei, filha de uma égua, puta que pariu, tá aí, voltou, perdi, voltou de novo, perdi, puta que pariu, três vezes cara, puta que merda, lá, lá, lá em cima, tô maluco, pegou, 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 rapá, bicho velho vem bem louco, tá com anzol ou com, desculpa Alexandre, não, não, foi, foi bem, calma, calma aí, calma, eu vou tirar na linha dela, vou tirar na linha dela, segura a vara, calma aí que não, tá vai, eu vou tirar na linha dela, vai, vai, vai lá pra saguar, calma rapaz, vai, vai ser do jeito que for, ae, ae, aí gurizada na Rex, bem, fisgado, ae, tô longe, teve duas batidas na Rex, nessa descida aí já, ae, douradinho, douradito, baixinho, mais um rapaz, show maninho, top, boa porra, aqui do lado do barco, cara, calma, 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 iiii, iiii, tá bem fisgado, ae, alemaninho, ae, já tá lá, fecha esse freio, ae, dá uma fechada, deixa ele fazer o que ele quer, na linha, mas não tanto, deixa ele, deixa que ele vem, tenta trazer ele, tem que dar uma cinchada, senão ele não vai cansar, devagar, 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 só vem recolhendo, uma varinha 25 livros, Alexandre, traz, não, esse não escapa, porque tá com um inliner, só não se apobar, ele já vai cansar, mas não, trazendo bem de burra, só ele forte, só ele, só manter a calma, não dá trancos tão rápido, mais suave, dá as falhas, ae, ae, maninho, agora deixa mais linha, ae, 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 show, show de bola, vai lá, solta o teu peixe, o que entendeu, tá na água, valeu, valeu, começou a ficar interessante mais uma vez, show de bola, não pegou nenhum galho até agora, não, não, lá para baixo, você pegou, ae, 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 filha do mamãe, filha da mãe, cara, eu também nem conseguiu pular, cara, cagado, né, eu tô cagado esse final de semana, aqui, peguei, peguei, ae, co, segura, será que é maior? tu vai atravessar a linha, cara, ae, ae, tu tá atravessando, ae, ae, não, não, tá sussa, tá sussa, tá sussa, tá sussa, tá sussa, tá sussa, não, deixa para nós, pega o líder, pega o líder e já, nunca sabe, eu não quero deixar espaço para ele saltar, ae, 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 olha lá, olha as costas, e esse primeiro aí, cuidado do olho dele, ae, co, eu acho que é o maior no final de semana, três e, com força, ae, 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 olha a gurizada, douradinho, do Rio Uruguai, ae, ele tomou ali uma, uma mordida no lono, o pai deu uma mordida, olha só, a linha, ae, olha, tá louco, net, ae, ae, brilhou, 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 até aqui em cima, olha a calma do rapaz, agora o rapaz, agora o rapaz tá calminho, olha, já tá experiente, eita lasqueira, pulou lá atrás, eita lasqueira, passou por baixo do barro do motor, ae, puta que merda, muda nada, muda nada, muda nada, ae, 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 calma ai, calma ai, ae, 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 trancou, então vamos lá, os dois trancaram, bado, não, vamos, vamos, vamos filmar esse dublé de tranque dos guris de Sarandi, também louco, ae, vai, 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 vamos ajudar, no bueno das gurisadas, então, isso ai é o vídeo de hoje, tamo com o sol contra, vai deixar escuro, azar, tem problema, Pouco peixe hoje, pouco pique Estamos ficando mal acostumados Valeu, valeu por todos assistirem aí Raptor aí, matou a pau Não teve, tentamos várias outras iscas A isca aí que foi um tendel pra mim foi a Essa bichinha aqui é a velocidade Tu foi a Raptor rosa, né? E qual que eu perdi? Peguei na Mini Rex E na Yamazaki Pode comprar a Yamazaki também Não, a Yamazaki também é show de bola Falou, gurizada, sabe disso, sabe, sabe muito Mas eu não tive, na Yamazaki não me bateu hoje Eu só tava querendo essa pequenininha aqui pra mim E perdi peixe Tu tá louco Até quinta que vem Um abraço pra todo mundo e vamos embora Vamos pra casa que tá todo mundo morto Falou Onde é que compra as isca? Pesca dos gurias.com.br Aí Pesca dos gurias, obviamente Raptor Pegou E ao vivo Ao vivo Um tranque? Um tranque Um tranque Na saideira um tranque Aí tu deixou no esmalto, Lott Ah, mas gelaram, hein? Vamos, vamos, vamos Vamos tirar isso aqui Tá preso? Olá Olá